Música Manchou a minha blusa, eu sou analisante Música Gente, chega a estar pesado Aquela tipo, balerina que chama Eu não sou muito de usar creme de pentear, mas esse daqui eu acho que eu vou testar Música Oi gente, tudo bem? Tô aqui pronta pra entrar no banho Resolvi fazer um vlog pra vocês Que eu vou testar uns produtos de cabelo Que chegaram aqui em casa E eu acho que eu vou ali no shopping comprar umas coisas pra gravar também na Daiso Bora lá, chegou isso aqui, ó São produtos da Neto Como se fosse um cronograma capilar, né? Que eles criaram pra cuidar do cabelo no verão Então eu vou usar esse shampoo detox Aqui diz que é sem adição de sal E tem pH 5.5 Ó, tem chá verde, gengibre, minerais Pra cabelos mistos e oleosos Mas o que? Agora eu não sei qual máscara que eu uso Tem essa máscara restauradora Tem essa daqui que é de hidratação intensiva E essa pós-química Eu acho que eu vou usar essa daqui, ó Pós-química Tem esse produto aqui também Que é um óleo pra você passar no cabelo Tanto seco ou úmido Repair, ó E tem esse daqui que parece que é um creme de pentear Eu não sou muito de usar creme de pentear Mas esse daqui eu acho que eu vou testar Bom, vamos lá Começando pelo shampoo Ainda nem molhei o cabelo, gente Mas eu tô ansiosa pra usar isso Aqui diz que é desintoxicante Com ação antipoluição Promove uma limpeza energizante Eficiente, deixando uma prazerosa sensação de frescor e leveza Ou seja, ele, o chá verde é adstringente, né Adstringente é pra pele oleosa, né Cor oleoso Eu não sei se esse daqui é um shampoo que pode usar todos os dias Eu acho que pode, né Principalmente se tiver oleosidade no outro, hein Ontem eu não lavei meu cabelo Pra vocês verem o nível de oleosidade que fica É que eu passei um negócio da Boticário Pra chupar a oleosidade Aquele tônico da linha Match Mas, assim Ele já não fica como normal, sabe Eu não consigo ficar um dia sem lavar meu cabelo Eu acho que a toalha tá atrapalhando de vocês Ó, melhorou Gente, eu tô muito branca, verde Da cor aqui de trás O que que tá acontecendo, hein É, tem um cheiro refrescante mesmo Gente, a Neto, ela é uma marca profissional, né E eles têm produtos muito bons Inclusive tem um produto deles que é Protetor térmico, uma embaladinha de lá de roxinha Que é o meu favorito Hum, é um shampoo Como é que eu posso dizer? Sabe aquele shampoo escorrendo, assim? Não, é esse Sobe um cheirinho de verde mesmo Deixa eu passar mais um pouquinho, ó Cara, esse tonalizante, ele é federal Ainda tá saindo aqui Da minha mão, da espuma Já tá saindo espuma azul Bizarro, já vai ver meu cabelo o quê? Três, duas vezes Ó Agora vamos pra máscara Vou usar essa daqui Gostei que aqui tá escrito que pronto Que é pra deixar só dois minutos Nossa, cheirosana Gente, o shampoo realmente dá uma refrescância Na hora que você vai enxaguar o cabelo E ele é um shampoo suave, sabe? Parece que já condiciona os fios Ele é uma máscara consistente E aí na embalagem dá pra passar no cabelo molhado mesmo Caraca, eu tô passando o pé da raiz Não pode não Senão meu cabelo vai ficar oleoso Esqueci Porque tem um negócio que eu passo Que pode passar na raiz, né? Às vezes eu esqueço Quando eu tô passando ele Vou deixar aqui dois minutinhos Enquanto isso Vou terminar meu banho Eu vou enxaguar Gente, olha isso Manchou a minha blusa O tonalizante Cara, eu tô pasma Primeira vez que eu vejo um tonalizante tão forte assim Agora eu vou usar esse creme aqui Aqui tá escrito, ó Aplicar no cabelo úmido ou seco Se preferir enxaguar pra tirar o excesso Então eu vou passar bem pouco Será que isso vai pesar o cabelo? Ui Vou botar só isso daqui Aqui diz que ele tem tutana e queratina Eu acho legal que eles colocam o pH dos produtos na embalagem É um creminho Não é tão levinho não, hein? Mais consistente Pra desembarassar Sendo que eu já desembarassei o cabelo sem ele Porque eu tinha me esquecido Que tava me maquiando Me distraí Eu passava assim Tipo um levinho Cara, eu tô pasma Manchou a minha blusa Consegui entrar nessa? Eu não faço a mínima ideia se eu consigo Tem outra lá na frente Aonde? Lá, a direta aqui assim Ai, tem mesmo Mas eu queria tentar entrar nessa Ela é insistente, gente Peraí, entra nessa aqui, ó Gente Eu vou tentar entrar na vaga, hein? Ui, 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 ui Ui, ui, ui Quer que eu vou te guiando? Hum? Será que eu consigo? Peraí Eu tô nervosa Primeira vez que eu vou entrar numa vaga assim Ih, mas batei ali no carro, não vai? Tá muito rentinho o carro Eu fico nervosa Calma aí, é só ir pra frente Pô, a bunda do carro tá muito perto dali Não, não tá prestando isso, cara Mas eu vou tentar de novo É melhor então entrar naquela lá Não, é melhor não Eu vou entrar nessa agora Deixa eu descer Porque aí do seu lado você olha Não, você não sabe tear também Meu Deus Primeira vez que eu tô entrando de ré, gente Não tô conseguindo nem interagir Porque eu tô nervosa Então meus irmãos passam ali na frente Claro que eu ia conseguir Também não sabe nada, gente Lembrando que seu carro é maior que esse Acho que já tá bom Conseguiu Que difícil, gente Gente, não foi nada difícil Porque simplesmente tinha espaço enorme aqui na frente Pra eu ir com o carro pra frente Cheguei, gente Olha, eu comprei isso tudo aqui Esse daqui foi minha mãe que pegou Aí a gente já conhece Cheguei esse Que é o que, hein? Mistura pra preparo de sopa de caranguejo Peguei umas coisas diferentes Esse daqui também é lamen Olha só que diferente Mas eu não achei barato não, hein? Tem que ser gostoso Lamen também Isso daqui é bala de moti Batata de trufa Será que isso é bom? Aquela comidinha de montar Mas vai ser tudo em outro vídeo Acabei de pedir dois temaks Pedi um hot Philadelphia E o Philadelphia comum Será que eu vou aguentar comer os dois? Acho que sim Confesso que eu gosto mais do frito Mas pro lugar aqui Sempre é esse o mínimo de pedido, né? Gostoso, gente O ruim é que ela fica meio molhada Eu tô rindo Porque quase que ele tá cortado lá embaixo Gente, olha o tamanho Que isso Perdeu até o formato O negócio Gente, chega a estar pesado Não mandaram um molho agridoso pra botar Ainda bem que eu já tinha comprado aqui em casa Gente, é muito grande Muito mais gostoso que o outro Quer, mãe? Nossa, isso é muito grande Morder, né? Morder, né? Que eu não Morder Dá uma mordozinha A cara é brujinha Meu filho, tu não pode Cara, tu não vou dormir entalada Veio dois desse? Não, não veio dois desse não O outro não era frito não Gostoso, gente Deixa eu pegar isso Mais um pouquinho Ah, coitada, gente Só pra me ajudar a comer, né? Caraca, só largou a coisa aqui pra mim Gente, fui fazer minhas unhas Tá caindo uma chuva Agora que parou um pouco Olha só as coisas que chegaram aqui em casa Chegou essa pochete aqui Que é da RK By Kiss Ó De carnaval Vamos ver o que tem aqui dentro Cola De cílios Unhas E esse formato é diferente, hein? Aquela tipo balerina que chama Assim, tem no lugar próximo com a luz, né? Olha esses cílios Coloridos Maneiro Nunca tinha visto deles Um, presilhas coloridas pro cabelo Gostei também Lilás Bem quantas? Três A ProArt também é uma marca deles Vocês sabiam? ProArt antiga Escova de cabelo de glitter Bonitinha Não Mas o que? E veio essa paleta aqui, ó Hot Summer Falar em cabelo Vou usar o óleo, né? Reparador Da Neto Que eu mostrei pra vocês Que agora meu cabelo está seco Ele é aquele óleo mais Não é grossinho? É fluido Gente, que negócio cheiroso Ele é pra quem? Toque seco Rápida absorção Nutra hidrata E restaura as pontas duplas Recupera os fios danificados Gente, que negócio cheiroso Meu cabelo cresceu, hein? Agora próximos recebidos O Luizante Me mandou essa caixa gigante Eu tirei o plástico Mas nem testei nada Só vou mostrar pra vocês Veio essa paleta aqui, ó Pro Futurist 35 cores Ah, tá com plástico isso Uau Olha, gente Bonitas, hein? Veio mais paletas Essas daqui Veio iluminadores e bronzers Olha, de várias cores Acaba que tenho que tomar cuidado Com esse meu dedo Porque daqui a pouco tá na minha blusa Sem eu perceber Veio essa paleta de glitter Que se chama After Glow E tem glitter flocado E glitter pequeno Batons Batom líquido As cores são bem bonitas Quero que eu teste Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu teste Olha isso daqui Sombra Essa eu achei diferente Deixa eu passar aqui na mão Pra gente ver É tipo, é um brilho flocado Vamos ver se vai secar Bem prático Tem também na cor rosa Azul e rosa Daisy Collection O nome dessa paleta aqui Sombra líquida Que se chama Nude Nude Metal É nude mas é rosto Eu não entendi Pera que eu não entendi Isso daqui é o que? Lip Balm Vou passar a Lip Balm Eu sou viciada Outra paleta Que se chama Luz Essa daqui é mais neutra Mais batons Metalizados Isso daqui eu acho que é o que? Lápis? Lápis pastel Hum Olha só Lápis com essas cores aqui Pastel Hum Diferente Isso aqui é o que hein? É de lábios esse? Tô confusa Esse eu acho que não é de lábios não Nossa macio Pra boca Não Agora esses daqui Veio mais lápis aqui Veio máscara Delineador Se eu ficar mostrando um vídeo Vai ficar enorme Gente Tem delineador Língel Esses daqui Assim que eu abri a caixa Eu passei na mão Cara São muito lindos De verdade Como é que chama? Lápis holográfico Que negócio bonito Olha isso daqui gente Olha isso É muito lindo As cores Olha só A Luizã se arrasou Nesses lápis Meu Deus É muito lindo Parece um besouro Aí tem rosa azul Dourada Olha isso aqui Ó Fica dourada e verde Gente maravilhoso Eu acho que essa sombra Flocada Ela fica tipo Ela não seca Sabe? Fica tipo um creminho Ó Tanto é que vocês estão vendo Que tá saindo do lugar As cores Os brilhos né É só testando no olho mesmo Pra ver Deve ser como se fosse um gloss Com brilho né Que geralmente a gente usa gloss mesmo Pra fixar o brilho Gente Eu tô com paz Com esse lápis deles tá É maravilhoso Eu quero fazer uma maquiagem Com eles E olha uma coisa Esse lápis aqui ó O bendito não sai Não sai Não sai Não sai Não sai cara Bizarro Bizarro Eu acho que é lançamento deles ó Tanto é que é a foto deles aqui No folder Arrasado O que mais eu tenho aqui? Tenho também Esses lançamentos da Chloe Que são hidratantes Com texturas diferentes Olha só Tem esse daqui Que é o Aqua Gel Que é um hidratante em gel Hum Cheiroso Tem ácido hialurônico Uh Tô pingando tudo aqui Tem ácido hialurônico E ele tem cheiro de que é isso hein? Cadê o cheiro? Hidratante vegetal com extrato de cica Ó Textura ultra leve Não oleosa Aí tem esse daqui Que ele é um serum Extrato de amora Esse Vamos ver a diferença Ah esse parece mais hidratante né? Achei que fosse É um hidratante tipo mais aguardinho Hum Meu Deus que delícia Ai Eu amo Que delícia Que delícia Agora temos Gel creme Que esse é com óleo de abacate Que tem aqui Eu tô perdendo já as mãos Porque era De amora é mais gostoso Esse não tem cheiro tão forte não Ah a textura desse parece um pouco com a da anterior Gente Amor Que demais Vou ficando por aqui gente Vou arrumar minhas coisas pra dormir Que amanhã é mais um dia Vai eu pra academia de novo Ainda tô tentando pegar no tranco Confesso que ainda não voltei completamente A pegar no tranco Eu tô chateada com isso cara Porque eu tava super focada E ver o final do ano Realidades né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Um beijo E até a próxima